E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, começo de semana, mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou estar entendendo o pedido da Milena Poxa, que vergonha, quase um mês, mais de um mês já entendeu o pedido da música Mas tá aí Milena, se você gostar da música, você curte, compartilha A música dela aí, que ela pediu aí, é Deixa Eu Voar, do Jorge Henrique e Rodrigo E quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações E deixe seu like aí, vamos nessa, tipo assim E uma dessas aventuras, sai por aí Meu coração não quer mais voltar, esqueceu o caminho de casa Pode ser que eu arrependo hoje ou amanhã Mas eu prefiro arriscar, do que continuar nessa farsa Tá difícil acordar, e não tem mais amor pra te dar E te juro não que não há, a gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa eu dar saudade Se for de verdade, o coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse bar que vem, a gente pode se encontrar Tá difícil acordar, e não tem mais amor pra te dar Eu te juro não que não há, a gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa eu dar saudade Se for de verdade, o coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse bar que vem, a gente Deixa, deixa eu voar Se for de verdade, o coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse bar que vem, a gente pode se encontrar É isso aí, Milena Se você gostou Deixa eu voar aqui Se não é inscrito no novo canal meu Você se inscreve lá Entendeu? Ativa as notificações também E se gostou, compartilha Beijão, abração pra você e pra todos os meus inscritores Tchau 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 Tchau